Com a imagem, com o amor, a frente dela, sentimento, a poeira, que encontrou, Você não vai ver o amor da boca, tem sabor da barata, o ó do céu, só que o corpo sente, Você chega, só que o corpo sente, dizendo que tocou na picada, é só tirando sua roupa, tem sabor de si.